Fala galera, eu sou o Leverto Alves, beleza com vocês? Fazendo um vídeo hoje galera, desse rolê de Gol Quadrado aqui né, pra dar a minha opinião como o dono de um Gol Quadrado né Eu tenho esse Gol Quadrado faz uns 3 anos já, eu peguei ele foi em 2017, agosto de 2017, certo? Então realmente já faz 3 meses, 3 meses, desculpa, 3 anos que eu estou com ele né É a minha opinião cara, que sim, é um carro bom né, muita gente me pergunta se vale a pena ou não, é um carro bom cara É, por vários aspectos né, o primeiro dele eu creio por causa da manutenção, a parte de manutenção dele, a mecânica dele É barata em relação aos outros carros né, em relação aos carros mais novos E também qualquer mecânica que você levar, vai saber mexer entendeu Se o mecânico não souber mexer no Gol Quadrado, aí pode esquecer que o cara não é um bom mecânico né mano Mexer no Golzinho, qualquer mecânico mexe É, outra coisa também né, que primeiramente o carro tem que ser funcional né cara Tem que, a principal função de um carro é realmente funcionar, andar, você conseguir se transportar pra qualquer lugar E o Golzinho vai pra qualquer lugar cara, entendeu? É, lógico, você tem que manter sempre eles, o carburadorzinho regulado Sempre estando bem certinho o carro né, mas, ó mais um lá na frente Ali ó, um branquinho Mas né, é um carrinho cara, que serve pra tudo mano, aguenta mesmo É, eu vou deixar pra vocês aqui no card aqui em cima O vídeo né, que eu coloquei ali pra vocês os problemas que eu já tive com o meu Gol Quadrado Os problemas que eu tive em relação a esse carro tá galera, não em relação ao Ao modelo do carro Gol Quadrado Ao carro Gol Quadrado com problema, entendeu? O que que acontece? A dificuldade hoje de você comprar um carro antigo bom, é grande né Então você acaba pegando um carro as vezes, é, mais zoado Então você vai passar por realmente alguns problemas Eu passei por alguns, vou deixar o vídeo pra vocês ali Mas isso não desmerece cara, a qualidade do Golzinho Eu como dono cara, sou super satisfeito com ele, sabe? É um carrinho, o meu é o CHT 1.6, ele é ano 91 tá É, ele é fortinho, dá pra pegar uma BR tranquila com ele Dá pra você ir longe com ele tranquilo, sem nenhum problema Entendeu? Ele é forte, aguenta a pancada, né E o que eu falo pra vocês assim É, a dificuldade é realmente achar um carro desse modelo Carro antigo assim, bom Se você achar um carro bom, você vai tentar muito pouca cabeça com ele Entendeu? Então, minha opinião como dono, vale muito a pena cara Se você tiver ali a intenção de comprar um Golzinho Quadrado Vai na fé, procura bem, pesquisa bem que você vai pegar um bom carro cara Olha essa aveirinha aqui também, ó Rebaixadinha do tesão né Mas assim, a questão Que o Golzinho Quadrado, cara, você não precisa de muito Pra deixar ele bonito, deixar ele legal Entendeu? É, quem acompanha o meu canal sabe, né Eu coloquei uma Uma postagem na aba da comunidade lá Que eu tava vendendo as rodas que eu tava nesse Golzinho antes, né Que era as Snowflakes Aro 13 Aí anunciei na OLX No segundo dia do anúncio já apareceu um cara querendo comprar as rodas, né Aí beleza, fechamos o negócio Ele foi lá em casa buscar Aí o cara dá grana, né Foi lá com um Corolla lá em casa, né Não, foi lá buscar as rodas e tal A hora que ele viu meu Golzinho, cara Nossa, o cara fez de tudo pra querer levar o Gol também Falou, não, me vende o Gol É, quanto você quer nele a vista Eu te dou, te pago e tal Aí o que acontece Ele já teve dois gols na vida dele Entendeu? É, é um cara mais velho, né Então, mais atrás da vida dele Ele já teve, é, dois gols Ele tava procurando mais um Golzinho Ele queria ter um Golzinho Quadrado pra ele Pra você ver, o cara tinha um Corolla, né O cara é da grana, pelo jeito E o cara queria ter um Quadradinho, cara A hora que ele viu meu Golzinho, cara Falou, não, me vende, cara Salva meu número aí Ao dia que você quiser vender, cara Não importa quando Me avisa, me fala que eu vou buscar Você entendeu? Então, ele é um carro, o Golzinho É um carro que ele se vende, cara Então, é um carro que se vende sozinho Entendeu? Um carro que se vende sozinho Você anunciou, cara Fatalmente vai aparecer alguém querendo Comprar o Golzinho, cara Você entendeu? Então, vale muito a pena Se você tá ali Pensando em comprar um Gol, cara Ah, a galera não Ação, hein E a minha opinião como dono, né, cara Não é assim, não é um carro Que você pensa Não, por favor, gente Nossa, me estressa Quando alguém vem querer Comparar o Golzinho Quadrado Com o carro do modelo mais novo Eu já vi cara comprar Ah, nem compensa comprar um Gol Se você comprar um Gol Compra um Celta Né Cara Né, o Celta é mais novo Que o Gol, cara É um ano mais, né O carro tem maior tecnologia Claro que ele vai Sei lá Vai ser mais confortável Vai ser mais isso e mais aquilo Mas Olha aí O cara Meio da rua, velho Mas o Celtinha, cara Sei lá Não proporciona O prazer Que é andar Olha Saverim Não proporciona o prazer Que é andar com o Golzinho Você entendeu? Eu penso dessa forma A minha opinião como dono A minha avaliação Que vale muito a pena, cara Tipo assim Não tô fazendo um vídeo Pra dar uma avaliação Técnica, né Que nem os caras fazem vídeos Assim falando Tecnicamente do carro Eu tô falando como Dono mesmo O cara que usa o carro Né Eu gosto pra caramba É legal Aonde eu passo, mano A galera fica olhando Eu coloquei umas rodinhas de frente Coloquei as rodas Trackerfield 15 nele A galera fica olhando Nossa, que legal Vem me perguntar Onde que eu vou abastecer também Os frentistas ficam olhando Tá inteiro o Golzinho, né Tá legal Isso é bom, cara Eu acho Legal também E por outra Contrapartida Né, galera Por ele Ser um carrinho Que chama atenção Você também não pode Marcar, né De pegar e Deixar o carro Na rua, cara Se deixar o carro Na rua parado Assim, velho É um convite Pros caras Levar teu carro Porque é muito Simples, né De abrir o Golzinho Quadrado De levar o carro Então o que eu falo Pra vocês Nunca deixa o carrinho Na rua Se for sair Deixa no acessionamento Em alguma vaga Assim Se você deixar na rua Cara, é muito Muito fácil, mano De os caras levar E leva mesmo Entendeu Virar aqui E a minha opinião Como dono É essa, cara Vale muito A pena mesmo Cara Eu sou feliz Com o carro Ele me traz Sensações Assim que Será difícil Explicar, né Esse ano 2020 Tinha mais Coisas programadas Aqui pro canal Pensar em Nos encontros E tal Mas Infelizmente Por causa Dessa situação Que nós estamos Vivendo, né Não estamos Tendo mais Os encontros E tal Mas Assim que eu voltar A ter Quero ir Poder gravar Pra vocês Mostrar os outros Gol Os outros Quadradinhos Que tem Na região Aqui de Curitiba Porque é Cara Na verdade É uma paixão Que você tem Né Cara Golzinho quadrado E eu aprendi Muito com ele Nossa senhora Esse é o meu Primeiro carro Tá galera Se você tá Precisando Comprar Seu primeiro carro Pode ir no golzinho Se você achar Um golzinho bom Pode ir nele Que você vai aprender Muito É um carrinho Que eu falei pra vocês Barata Manutenção Em qualquer Mecânico Consegue mexer E você consegue Manter seu golzinho Ali Filé Entendeu Deixa eu ver se tá gravando Galera Tô falando aqui Não Tá gravando aí Esse meu golzinho Teoricamente Eu acho que até É econômico Também Cara É um carrinho Carburadinho Mas ele é É bonzinho Eu tô fazendo Uma vez que eu fiz A média dele Fez 8 8 9 Aqui na cidade Então tá bom pra caramba O carrinho Carburado 91 Deixa esse cara Passar Fazendo 8 9 Tá bom demais Tá filé Eu quero fazer Mais coisas nele Se eu tivesse condições Eu queria fazer Muita coisa Eu queria fazer nele Já de uma vez Mas é aos pouquinhos Que a gente vai fazendo Cada coisa que você vai Conseguindo arrumar No carrinho Vai deixando do teu gosto É legal Como eu falei pra vocês Não precisa de muita coisa Uma coisinha ou outra Que você faça diferente No golzinho Já fica legal Esse rapaz Que foi buscar As rodas lá em casa Aí ele comentou O teu golzinho Tá bom pra caramba Tá lindo Ele contou dos gols Que ele teve O que ele fazia Com os gols dele E tal Colocava a saia Lateral Ele ficava um pouquinho Diferente Não precisa nem rebaixar Ele falou Que tava bem Um estilo bem bonito E tal Você entendeu galera Então A minha opinião Como dono Há 3 anos Com esse carro Primeiro carro Que eu tive Vale muito a pena Que eu aprendi muito Com ele Cara Indevitavelmente Você pega o golzinho Surge um Probleminha no gol Primeira coisa Que você faz É já ir na internet Queria aprender Como que ele resolve O que ele faz Você olha pro motor Você vê o motor Vê tudo ali Entendeu Você já quer resolver Quer aprender E acaba Descobrindo cada vez mais coisas E Cada vez que passa Vai gostando mais do carro Não tem intenção Nenhuma De vender ele Tá galera Mas como eu falo pra vocês Na vida A gente nunca tem certeza De nada Se mais Sei lá Se precisar realmente Numa Numa emergência Eu sei que eu consigo Vender ele rápido Quantos caras já passaram Me perguntaram Se eu queria vender Ia abastecer o carro Alguém perguntava Ia Numa loja Alguém perguntava Ia No mercado Alguém perguntava Entendeu Pessoas que eu nunca vi na vida Alguém chegava do nada Quer me vender o gol Quanto você quer no gol Tá vendendo o gol Entendeu Pra você ver como que é Então a minha avaliação Como dono Né rapaziada Tô fazendo um vídeo aqui Não falando a parte técnica Valor Tabela FIP Qual se compensa Não compensa Tô falando como dono Como proprietário Realmente do carro Pra mim Pra mim vale muito a pena Eu gosto demais Do golzinho Recomendo Se tivesse oportunidade De comprar o golzinho Compre Mas pesquisa bem Corre atrás Vê um carrinho Que esteja bom Pra você adquirir E que eu falo pra vocês Assim né Esses carros mais antigos Chama atenção mesmo Pra você ver O golzinho Fusquinha Esses carros assim Voyaginho Chevette Esses carrinhos Que você vê mais antigos Cara Que vier bem cuidadinho Aonde for Cara Chama atenção Entendeu Porque é difícil você ver Então se você mantém ele Bem filezinho A galera olha mesmo Cara Então Eu acho Cara Muito divertido Andar com o golzinho Não sei A sensação que eu tenho De andar com ele É totalmente diferente Dei uma baixadinha nele Tá com suspensão A rosca Como eu falei pra vocês Quero fazer várias coisas nele Né Mas Que nos Que nos impede Realmente É a condição financeira No momento Mas aos pouquinhos Né Cara Vai juntando O dinheirinho Pá Faz alguma coisa Feliz pra caramba Deixar pra vocês o vídeo Até no final Que também Que eu consegui arrumar A tranca da Do porta-mala dele Né Que eu tava com esse problema Comprei uma paralela Não deu certo E tal Passou bom tempo Agora consegui arrumar E tal Tá bom demais Tô feliz Uma coisinha simples Cara Se você for pensar Ver Não é nada Mas Né Bem Pra mim Bem legal Me deixou feliz pra caramba No meu golzinho Então é essa aí É minha opinião Como dono Cara É isso aí que eu tô falando Pra vocês Minha sinceridade Eu podia vir falar Pra vocês Várias outras coisas Aqui De preço De consumo De isso Cara Mas Não tem como Né Cara Se você não gosta Do carro Qualquer carro Se você não gosta Você vai achar sempre Os contras Mais relevantes Do que os prós Entendeu Todo carro Tem contras e prontas Contras e prós Né cara Então se você não gosta Do carro Não adianta Você vai sempre achar Alguma coisinha Ou outra Que você vai Não curtir Você não vai gostar mesmo Então não adianta E eu gosto Do meu golzinho Eu falo pra vocês Que a minha opinião Como dono É super positiva Aprendi muito com ele Já tive bastante Nossa Muito pior E tal Mas Nunca me fez desistir E hoje Eu consigo Usufruir dele Hoje eu consigo Andar pra qualquer lugar Com ele Tranquilamente Você entendeu Rapaziada Essa era a visão Que eu queria passar Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você é novo Aqui no canal Curtiu o rolê Se inscreve aí Pra dar aquela moral Pra nós Não esquece de comentar Também O que vocês acham Do golzinho quadrado Se acharam Que eu falei Essa coisa aqui Que não Não faz muito sentido O cara está viajando Nada a ver Com o que ele falou Não esquece De deixar sua opinião O canal é pra isso mesmo Deixa sua opinião Pra nós Beleza Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau tchau